Vamos fazer agora um benzimento com as espadas erguidas para limpeza da casa. Coloque aqui abaixo o nome da pessoa que está precisando, o nome dos moradores da casa, o nome da família, por exemplo, família Oliveira, família Santos, e você intencione durante essa vibração essa família. Pai de misericórdia, criador de todas as coisas, invocamos o teu Espírito Santo sobre este lar, seus moradores, assim como visitaste e abençoaste a casa de Abraão, de Isaac e de Jacó, e visitai essas pessoas aqui que estão na intenção, guardando na tua luz, guarda as paredes e todos os perigos da entrada da casa, da sala da casa, dos quartos, de todos os cômodos, dos banheiros, das dispensas, das cozinhas, nesse momento das varandas, dos quintais, todas essas pessoas aqui, de todos os perigos, do incêndio, da inundação, do raio, dos assaltos, de todo e qualquer mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, venham teus anjos protetores de paz. Suplicamos também a proteção e a saúde para todos os que nela habitam. Abençoa e guarda este lar e todos os que visitam. Por Cristo Jesus. Amém. Amém.